Amigos, essa moeda saiu 60 milhões de moedas produzidas, mas é muito difícil de achar, viu galera? E ela tem um bom valor, reverso e invertido, como eu estou mostrando para vocês aqui. E vamos para o catálogo do Lúcio Babolha de Gomes para vermos os preços dessa maravilhosa moeda. Vamos lá, galera! Galera, como eu já falei para vocês, é uma moeda muito difícil de se achar, essa 1995, viu galera? Aliás, todas as áreas da primeira família são difíceis de achar de verdade, viu gente? A invertida é muito difícil, o reverso está acionado em relação ao universo. E essa moeda tem um bom valor, viu galera? Olha aqui, vou mostrar para vocês, 1995, olha aqui ó, 180 reais, está vendo? É mais caro do que é de 94, entendeu? Mas por quê? Porque é muito escassa e muito difícil de se achar. Beleza pessoal? Dá o like, se inscreve no canal. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Cheguei a 1.700 seguidores, galera. Muito obrigado de coração. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Estou indo embora daqui a pouco. Estarei de volta, pessoal. Fui, abraços, abraços. Um forte abraço do Primos Coleção de Moedas. Fui galera, abraços.